e salve rapaziada vim trazer um vídeo informativo sobre aquele negócio de remessa conforme eu acho que muita gente tá tendo essa mensagem aqui quando vai rastrear o código de rastreio aqui do produto que comprou lá no aliexpress e aí como já tá tendo esse remessa conforme você paga o produto lá mais o ICMS se for um produto acima de 50 dólares aí você paga aquele valor do imposto em cima do produto né que é um valor bem grande né e aí mesmo pagando quando você vai rastrear e chega aqui no Brasil automaticamente ele já começa a mostrar aqui ó encaminhado para fiscalização a doaneira no meu caso tá mostrando que tá em São Paulo e que dá aquela impressão que pô mas eu já paguei o o imposto né lá a taxação no caso na hora da compra né então teoricamente você não vai ter que pagar de novo quando chegar aqui né E aí dá aquela impressão que você pô e se der aquele erro e se por acaso eles cobrar de novo e e for taxado aqui na na alfândega né na verdade não pelo que eu entendi pelo que eu tô vendo no meu caso também apareceu aqui ó eu comprei uma placa RX 580 no aliexpress porque que a minha queimou né agora eu tô usando uma aí é 710 para só para quebrar o galho e aí aqui mostra que tá encaminhado para fiscalização mas se você olhar aqui ó a o objeto foi postado lá na China no dia 4 de novembro e aí quando chegou aqui no Brasil não ainda nem chegou né na realidade ele já mostra que na realidade chegou né esse código de rastreio é meio e ainda tô usando aqui dos correio não tá dando para saber a data exata né mas você vê aqui é eu acho que ele já tá aqui no Brasil né porque o os correios já identificou né esse rastreio então ele mostra aqui ó 4 e 51 da tarde do dia 4 aí em São Paulo mostra 6 e meia do mesmo dia né Vamos ver que dia que foi quarta-feira na quarta-feira não dia 4 dia 4 foi no sábado né então como foi caiu meu pacote ainda mais que teve o feriado e tudo mais atrasou um pouco né então e o objeto foi postado lá na China bem antes porque se eu não me engano comprei na quinta ou na sexta e tava tendo feriado né 2 de novembro então isso que demorou mais se eu tivesse comprado no meio da semana assim uma segunda-feira eu acho que já estaria aqui né Talvez esteja nesse rastreio aqui também é um pouco atrasado eles não atualiza muito rápido geralmente chega no Brasil né ele passa lá em Curitiba e lá que começa né aparecia antigamente antes dessa remessa conforme aparecia aqui a ele tá lá na fiscalização aí você tem que ficar esperando para ver se vai ser taxado não para para depois ser liberado para depois ser enviado no meu caso aqui já foi direto atualizado que tá em fiscalização em São Paulo né Por que que aparece isso geralmente é porque eles não estão querendo taxar novamente eles estão na verdade tentando pegar informações né se o pacote está tudo correto é agora tem que que tá com os as informações os dados do produto do pacote tudo correto né com os valores certos então na verdade a fiscalização lá né a fiscalização lado da alfândega eles estão na verdade é pegando esse esses dados né vendo o valor do preço eu acho que tem algumas coisas que assim como que eu posso explicar é um pouco meio complexo de explicar assim mas são documentações lá do pacote que eles têm que saber se tá tudo em ordem se não tem nada ilegal essas coisas do tipo e também eles precisam ver o que que é o produto primeiro né porque tem alguns produtos aí que até no dia de hoje eles barro ainda né isso mais por causa do todo problema aí que teve da pandemia e tudo mais tem muito produto que para lá não visa ainda é produto de maquiagem produtos que são usados diretamente no corpo é aparelhos de tatuagem seringas coisas que você utiliza no corpo eu acho que até no dia de hoje é bem complicado porque eu já tive essa experiência né é produtos para cigarro eletrônico veip pode essas coisas evita comprar de fora né se não chega lá na alfândega e não é nem por questão de não pagar ou ou pagar né é mais por causa disso né então eles vão barrar e não vai ter jeito e é isso cara eu acho que basicamente isso não tem acho que muito o que se preocupar no meu caso aqui como já tá em são paulo logo logo ele vai dar uma atualizada vai mostrar em que lugar que já tá né então basicamente é isso qualquer novidade depois eu trago aí se a placa chegou tudo certo certo e tudo mais tanto que eu comprei a tela também da gopro lá né que quebrou e trincou comprei a peça veio rapidinho depois que teve esses negócio de taxação e tudo mais paguei lá porque era um valor abaixo de 50 dólares então paguei só o ICMS lá e veio rapidinho né ele passou lá na fiscalização lá ele já é um produto ali eletrônico né tela de gopro é exatamente isso também né eles fiscaliza para ver o que que é o produto né é uma placa de vídeo para computador então eles vão ter que saber que é uma placa de vídeo de computador já tá tudo certinho tá pago lá os impostos a liberou é bem assim né teoricamente é mais rápido né na minha primeira compra depois dessa taxação que foi a tela da gopro veio rapidinho né não foi tão assim demorado como antes né e outra que o aliexpress agora parece que os produtos estão com preço bem abaixo do normal né antes dessa taxação né E aí tá até que um valor ainda acessível né dependendo mesmo tendo essas taxa ainda mais quando é um produto abaixo de 50 dólares né tá vindo uns produtos bom lá que nem essa placa se fosse comprar essa RX 580 aqui não tem esse valor paguei acho que em torno de uns 500 400 e pouco por aí agora não lembro de cabeça mas foi um valor bom para uma placa que ainda para uns computadores como o meu assim cara roda muita coisa ainda depois eu trago uns teste aí de jogos de tudo mais vou até abrir ela depois para ver se como é que tá dentro se o chip é realmente da placa e tudo mais então é isso aí então depois eu trago mais atualizações aí do do envio aí e aí e aí